Nos primeiros lugares da lista que vos proponho para o Conselho Nacional, em primeiro lugar, Carlos Moedas, seguido de Maria Luísa Albuquerque, Tereza Moraes, Luís Menezes, Pedro Calado e Pedro Nascimento Cabral. E para a Comissão Política Nacional. Como Vice-Presidente do Partido. Primeiro Vice-Presidente, Paulo Rangel. Vice-Presidentes, Miguel Pinto Luz. Margarida Balseiro Lopes. António Leitão Amaro. Paulo Cunha. Inês Ramalho. Secretário-Geral, Hugo Soares. Para coordenar o Conselho Estratégico Nacional, Pedro Duarte. Para coordenar a preparação das eleições autárquicas, em estreita colaboração comigo, Pedro Alves. E para liderar o movimento acreditar que vai abrir o PSD à sociedade portuguesa, Pedro Reis. Aplausos. 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 Obrigado.